Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Com muita alegria que nós estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Para dar início a nossa preparação para a grande festa da misericórdia Este ano com o tema, Somos geração da misericórdia, preparamos a vinda do Senhor Comigo já estão aqui as apóstolos e apóstolos da misericórdia E é uma alegria estarmos aqui, estarmos apóstolos, né? Que bom porque assim como nós nos reunimos, você se reúne também E está aqui para rezar conosco esse texto da misericórdia Alegria estarmos juntos, né? Quem aqui é um apóstolo, um divulgador da divina misericórdia? Levanta o braço e diga eu Eu também, não é? E nós estamos aqui como sempre para rezarmos o oitavo dia da novena E com muita alegria acolher essa voz que é a voz da misericórdia para nós Irmã Kelly, bem-vinda Jesus, obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês Deus abençoe, boa tarde, é bom estarmos juntos E nesse oitavo dia da nossa novena, nesse lugar propício Que é o santuário do Pai das misericórdias Lugar de oração, mas o lugar de acolher cada um que volta para o coração misericordioso do Pai Eu e você voltamos hoje Então vamos aplaudir mais uma vez uns aos outros Porque estamos na casa da misericórdia, na casa do Pai É com muita alegria que nós estamos aqui E acolhendo tantas pessoas que já chegaram para a festa Mas sabemos que tem também uma multidão em casa Que está se preparando para vir E aqueles que vão acompanhar pela TV Canção Nova Esse final de semana aqui na Canção Nova Na expectativa do domingo Que é a grande festa da misericórdia E eu estava junto com a Dani E a gente estava com a relíquia, não é? Pega aqui, Gabi, a relíquia de Santa Faustina A gente estava se preparando para vir para cá E eu estava mostrando para ela com muita alegria Que no Brasil inteiro as pessoas se preparam Ontem eu estive em Piquete A cidade aqui pertinho de nós Terra do Nelsinho Correia e de tantos outros missionários E lá o movimento da misericórdia Todos se preparando para a festa Aí daqui a pouco apita o telefone Era notícia lá do sertão Nossa Senhora da Glória em Sergipe Se preparando para a festa Vão se encontrar no sábado Às duas e meia da manhã Aí vão se dirigir para o povoado da bandeira E vão sair em procissão Rezam o texto da misericórdia Em procissão rezando o texto mariano E quando o sol nascer às seis da manhã É a missa da festa da misericórdia Que lindo demais É uma alegria perceber Que há um movimento De uma festa tão recente Foi no ano 2000 Que o Papa João Paulo II Instituiu em toda a igreja a festa da misericórdia Em apenas 18 anos O mundo inteiro é atingido pela misericórdia de Deus Vamos aplaudir? É isso mesmo A gente precisa aplaudir a misericórdia de Deus Que envolve toda criatura E em todo lugar E tudo começou com uma serva de Deus Simples, humilde Que foi fazendo experiência com Jesus E falando dele Para os diretores espiritual Para a madre geral Até que entendessem que de fato Era Jesus que estava falando Santa Faustina sofreu bastante Então às vezes a gente está falando Da misericórdia hoje É até muitas vezes mais fácil De tudo que ela viveu Mas para que a gente estivesse aqui Então a gente pode aplaudir também Santa Faustina Santa Faustina Rogai por nós E é com muita alegria também Que nós rezamos o oitavo dia da novena Você que está aqui Está com o seu diário Se você não está com o diário Quem sabe está com o devocionário No diário é o número 1226 Se você está com o devocionário Você pode abrir no oitavo dia E nós estamos rezando com a novena Divina Misericórdia Que é esse folheto Que nos ajuda muito Fácil de carregar E nós rezamos aqui com facilidade também Exatamente a Helena está dizendo E isso é muito importante A novena Divina Misericórdia Jesus pediu que nós rezássemos Na preparação da festa Mas ela não é só na preparação Não, pode rezar o ano inteiro Fazer uma novena perpétua Como nós já ouvimos muitas vezes Testemunho do Padre Toninho Padre Antônio Aguiar Então você pode fazer também A gente desculpa Mas é tanta saudade aqui Que a gente está se agarrando Está se juntando Você ainda não tinha encontrado Eu já estou a semana toda Rezando com a Lilica A saudade ainda não Então a saudade já diminuiu Porque já rezamos juntos Obrigada, eu fiquei aqui do ladinho Vamos juntos Mais um ano que a gente não se vê Então agora a gente está aqui Junto com vocês Vamos rezar então Vamos lá Oitavo dia Peço ao Diácono Vou passar o microfone para ele Para ele falar as palavras de Jesus Hoje, traze-me as almas Que se encontram na prisão do purgatório E mergulha-as no abismo da minha misericórdia Que as torrentes do meu sangue Refresquem o seu ardor Todas essas almas São muito amadas por mim Elas pagam as dívidas A minha justiça Está em teu alcance Trazer-lhes alívio Tira do tesouro da minha igreja Todas as indulgências E oferece-as por elas Ó, se conhecesses o seu tormento Incessantemente oferecerias por elas A esmola do Espírito E pagaria as suas dívidas A minha justiça Misericordiosíssimo Jesus Que quereis misericórdia Eis que estou trazendo A mansão do vosso compassivo coração As almas do purgatório Almas que vos são muito queridas E que, no entanto, devem dar reparação A vossa justiça Que as torrentes de sangue e água Que brotaram do vosso coração Apaguem as chamas do fogo do purgatório Para que também ali Seja glorificado O poder da vossa misericórdia Do terrível ardor do fogo do purgatório Ergue-se um lamento das almas A vossa misericórdia E recebem consolo Alívio e conforto Na torrente derramada Do sangue e da água Vamos rezar todos juntos Eterno Pai Olhai com misericórdia Para as almas que sofrem no purgatório E que são encerradas No coração compassivo de Jesus Suplico-vos Pela dolorosa paixão de Jesus Vosso Filho E por toda a amargura De que estava inundada A sua santíssima alma Mostrai a vossa misericórdia As almas que se encontram Sob o olhar da vossa justiça Não olheis para elas De outra forma Senão pelas chagas de Jesus Vosso Filho muito amado Porque nós cremos Que a vossa bondade E misericórdia São incomensuráveis Amém Nós, além das intenções Que já são Da próprias da novena Nós apresentamos também Tudo que está no coração De cada um de vocês Que veio rezar Ou que está nos acompanhando Agora Através da TV Canção Nova Através dos aplicativos De tantas maneiras É possível estar rezando conosco Então a sua intenção Nós apresentamos diante de Jesus Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Mordo E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir E julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue A alma E a divindade De vosso De letíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua Pela sua Dolorosa Paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Paixão Tem de misericórdia Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Pela sua Dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Pela sua Dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De revosso De lentíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso De lentíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós Vem de misericórdia de nós Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De divórcio De leitíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Cristo Em expiação Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós 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 E do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós Vem de misericórdia de nós Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Neste último mistério Vamos ficar de joelhos Como almas suplicantes Como almas que têm fé Que confiam na misericórdia Do Pai das misericórdias Nós oferecemos ao Pai Jesus Todo maltratado Homem das dores E o Pai nos devolve O ressuscitado O vitorioso Creia agora Suplique esta misericórdia A vitória virá Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue A alma E a divindade Divórcio 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 Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós 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 Nós vamos pedir ao diácono que nos dê a benção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São João Paulo II E de Santa Faustina Nós suplicamos, ó Pai de misericórdia Olhai para cada um de nós Nós que estamos aqui em vossa casa No teu santuário Dá-nos um coração misericordioso E dá-nos também a graça De alcançarmos misericórdia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos ficando de pé Ajude quem está do lado a levantar Porque de pé Nós queremos juntos Fazer o que sempre fazemos no final do texto Com muita confiança Proclamar que quem é o Rei De todas as situações em que vivemos É Jesus Vamos juntos Vamos lá Jesus Eu confio em vós Viva Jesus E ainda temos mais Vamos Quero convidar você Nós gritamos esse viva Jesus Mas o sentimento que vinha ao meu coração Enquanto nós cantávamos Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Era justamente Era justamente De que muitos de nós Voltava a confiança dentro do coração Até mesmo pelo semblante de algumas pessoas que eu olhava No início do texto No início do texto Quando começamos a cantar Muitas pessoas traziam um semblante Cabisbaixo, triste Até mesmo eu Até mesmo eu quando comecei a rezar Eu rezei pela sua dolorosa paixão com os olhos apertadinhos assim E eu percebi que muitas pessoas acompanhavam Com esse mesmo olhar E era a situação de muitas pessoas Mas a medida em que nós fomos cantando Que a oração foi entrando A sensação que eu tinha Era como se dentro do santuário A nossa oração fosse subindo Subindo, subindo A nossa oração Como um incenso Como um cheiro de rosa Eu vou pedir a Gabi Para me fazer um favor De pegar aquele diário que está ali Que é o da Lilica Porque eu quero trazer também Um sinal concreto para vocês Da misericórdia e da presença de Deus E eu vou pedir a irmã Kelly Para cantar também depois Deus Santo, Deus forte Porque a medida em que nós cantávamos Deus Santo, Deus forte E eu olhava para vocês Eu fui olhando para quem estava aqui E parecia que o semblante ia mudando Ia se transformando O semblante era diferente Cantava Deus Santo, Deus forte Com a confiança De que aquilo que havia rezado Aquilo que havia apresentado Diante de Jesus Já estava alcançado Eu vou pedir a irmã Kelly Para cantar de novo Para que aqueles que não experimentaram Você que está em casa Talvez ligou agora Ao terço da misericórdia Cante com toda certeza E que entre em nosso coração A confiança em Jesus misericordioso Amém Via Sacra Senhor Pela tua paixão No abandono da cruz Tem piedade de nós Jesus Jesus Pelo sangue jorrado Do teu coração Pelo teu sacrifício Misericórdia Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder E de poder Nós te adoramos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Ó Senhor Deus Pai Vos ofertamos O corpo e o sangue De Cristo Sua alma e sua divindade Em expiação Dos nossos pecados Força Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus forte Deus imortal E de poder E de poder Nós te adoramos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Amém Amém Todo mundo dá aquela respirada assim Não dá um alívio Cantar a música Isso Vamos aplaudir Vamos aplaudir Jesus E eu quero partilhar as palavras de Jesus pra nós Há uns dias atrás Diácono e eu estávamos aqui no santuário E dentro do meu coração me veio a inspiração Isso pode se assentar Me veio a inspiração no coração De cada um de nós que chegarmos aqui pra festa Quem pudesse trazer rosas Quem pudesse trazer grande quantidade Porque a rosa Ela representa o amor Ela representa também a gratidão Ela representa o perdão Muitas coisas ela representa E aí eu falei E com meu coração assim Falei Porque estava no meu coração Aí quando eu cheguei em casa Eu falei Meu Deus Será que eu fiz certo? Será que eu falei a motivação certa? E quando eu cheguei E durante a semana Eu recebi duas ligações muito importantes Da Miriana e da Júlia Que eu agradeço imensamente as duas Desde já Mas quando eu cheguei aqui no santuário Hoje Pra minha surpresa A Val falou pra mim assim Dani Essas rosas são pra vocês Aí eu falei assim Ah é? É São as rosas Que o povo já trouxe Eu já coloquei no vaso Porque são as rosas Que o povo trouxe Eles estão chegando E estão trazendo as rosas E eu quero louvar E agradecer a Deus Porque naquele dia Em que eu cheguei em casa Em dúvida Se eu tinha feito a coisa certa Jesus me levou ao diário E é o número 65 E foi a seguinte história De Santa Faustina Em determinado momento No noviciado Ela foi trabalhar na cozinha E ela ficou imensamente preocupada Com isso Porque ela não podia dar conta Das panelas Pois elas eram muito grandes Eu fico imaginando Aquelas panelas de lavrinhas Que são imensas O mais difícil Era escoar a água das batatas Algumas vezes A metade das batatas Caia fora Quando contei isso A Madre Mestra Ela respondeu-me Que aos poucos Me acostumaria E adquiriria prática Contudo Essa dificuldade Não desaparecia Visto que as minhas forças Diminuíam dia a dia E em consequência Da falta de forças Eu me esquivava E quando era preciso Escoar a água das batatas Sempre que era preciso Escoar a água das batatas E as irmãs Começaram a perceber Que eu me furtava Desse trabalho E ficavam muito admiradas Não sabia Que eu não podia ajudar Apesar de me esforçar Com todo o meu zelo E de não poupar As minhas forças Ao meio dia No exame de consciência Queixei-me a Deus Daquela falta de forças Você já se queixou a Deus Pela sua falta de forças? Já? Já falou com Jesus Que você não tinha forças? E às vezes Não era batata não, né? Às vezes era uma enfermidade Às vezes era perder Algum ente querido E sabe o que Jesus Respondeu para ela? E é o que ele responde Para você agora Para você que nos acompanha E para você que está aqui No santuário De hoje em diante Farás isso Com grande facilidade Fortalecerei As tuas forças Amém Amém E é isso que Jesus Fala para você Mas a história Não acaba aí Santa Faustina Ao anoitecer Quando chegou a hora De despejar a água Das batatas Ela se apressou Por primeiro E confiante Nas palavras do Senhor Com toda facilidade Ela pegou a panela Derramou a água Perfeitamente bem Mas quando ela tirou A tampa Para deixar sair O vapor das batatas Em vez de batatas Vi na panela Ramalhetes Inteiros De rosas Vermelhas Tão belas Que é difícil Descrevê-las É lindo Não é gente? Santa Faustina É demais E ela disse assim Nunca tinha visto Rosas assim Eu fiquei atônita Com o fato Sem compreender O que significava Mas nesse momento Houve uma voz Na alma Era Jesus Dizendo pra ela Estou transformando O teu trabalho Tão pesado Em buquês Das mais belas flores E o seu perfume Eleva-se Até o meu trono É a nossa oração Hoje A nossa oração É esse perfume Da mais belas flores Que vão chegando No coração de Deus Por isso Vou te falar Lilica E o bonito De tudo isso É porque Enquanto você lia As panelas Eram imensas Porque Na época De Santa Faustina Todas as moças As meninas Que corriam risco De se perderem Assim como vocês Lutam lá também No Instituto Hesed Que corriam risco De se perderem Elas viviam No orfanato Então o alimento Não era só Para as irmãs Eram também Para as meninas Para aquele orfanato Elas dormiam lá Viviam lá Com as irmãs Agora elas passam o dia Não podem mais dormir Mas passam o dia Ainda hoje Existe esse trabalho Realizado pelas irmãs Da congregação De Santa Faustina E quando a Dani Lia Eu senti no meu coração Jesus dizendo a você Que ele quer fazer contigo Neste final de semana A mesma experiência Das suas dores Talvez Você Hoje sinta assim Que não tem mais forças E talvez você Que nos acompanha Pela Canção Nova Está dizendo assim Mas Dani Você não sabe Da minha história Não é o peso De uma panela Com batatas É muito maior A Dani não sabe Nós não sabemos Mas Jesus sabe E é ele que diz Para você Fortalecerei as suas forças É ele que diz Fortalecerei as suas forças E é ele que vai transformar O teu trabalho Tão pesado Em buquê Das mais belas flores E o seu perfume Eleva-se Até o meu trono E é isso Aquele seu trabalho A sua dificuldade Talvez a dificuldade Que você está mais enfrentando Como a Eliana disse Nós não sabemos Não imaginamos O que você está passando Mas temos a certeza De que Jesus conhece É ele que sabe A sua situação É ele que conhece Aquilo que você está experimentando E vivendo Só antes de encerrar Um convite Para você Que não vem para cá Que você pegue essa rosa E ofereça para alguém Que você sabe Que está vivendo Esse tempo de tribulação Esse tempo de panelas pesadas Às vezes é alguém Que está do seu lado Mas que você seja Portador dessa confiança E diz assim Isso aqui é para aumentar A sua confiança Jesus está olhando Para você Transformando as suas lutas Em flores Um grande ramalete Para ele lá no céu É isso mesmo Vamos juntos Dá um viva Jesus Fica de pé Dá um abraço Nessa pessoa Que tem panelas pesadas também Dá um abraço Nela sim Isso Você que está em casa Sabe que nós sempre Te abraçamos Nós ficamos por aqui Você acompanha Rapidinho o intervalo E nós voltamos Às 16 horas Para a Santa Missa Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Viva Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Música